Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. 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 Olha pra mim.